Chegou, chegou, chegou metendo a cara, pavela evoluiu Saímos do sufoco, bye bye quem nos poluiu Sempre com fé em Deus, com vários não na cara Não desacreditei, não vou cair na sua lábia E são tempos de caçar, eu já vivi na seca De tanto errar eu aprendi, foi batendo cabeça Memórias da infância, correndo sem maldade Dinheiro, giro, mundo, essência é a humildade E são por poucos que eu boto a mão no fogo Quem é real sabe o que eu falo, eles tão tão Do green eu quero sim, não me entenda errado Vou derrubar todas as barreiras, não vou ficar parado Foi vários aliados, e eu já vi forjador Sempre compareceu favela andando lado a lado Jamais será esquecido, os que já nos deixarão Mais uma luz brilhando forte no céu estrelado Mais uma luz brilhando forte no céu estrelado Mais uma luz brilhando forte no céu... Sem medo do erro, metendo a cara que eu vou conseguir Minha meta é ver melhoras sem ninguém diminuir Certeza a jornada é longa, mas vou persistir E os bico vai se morder, quando ver quebrada subir E os bico vai se morder, quando ver favela subir E os bico vai se morder, quando ver favela subir Chegou metendo a cara, pavela evoluiu Saímos do sufoco, bye bye quem nos poluiu Sempre com fé em Deus, com vários não na cara Não desacreditei, não vou cair na sua lágrima E são tempos de caçar, eu já vivi na seca De tanto errar eu aprendi, foi batendo cabeça Memórias da infância, correndo sem maldade Dinheiro, giro, mundo, essência é a humildade E são por poucos que, eu boto a mão no fogo Quem é real sabe o que eu falo, eles estão Tô, do Grimm eu quero sim, não me entenda errado Vou derrubar todas as barreiras, não vou ficar parado Foi vários aliados, e eu já vi, foi, já dou Sempre compareceu, favela andando lado a lado Jamais será esquecido, os que já nos deixarão Mais uma luz brilhando forte no céu estrelado Mais uma luz brilhando forte no céu estrelado Mais uma luz brilhando forte no céu estrelado Sem medo do erro, metendo a cara que eu vou conseguir Minha meta é ver melhoras sem ninguém diminuir Sem desajornada é longa, mas vou persistir E os bico vai se morder, quando ver quebrada subir E os bico vai se morder, quando ver favela subir Música Legenda Adriana Zanotto